Olá, aqui é o Alexandre Castro do Unitrader, após duas semanas de férias com a família, retornando então às atividades normais, análise da semana, análise para a semana de 5 de agosto de 2019, onde selecionei os principais pares de moedas, índices e criptomoedas. E lembrando que o objetivo deste vídeo é exclusivamente educacional, sem qualquer tipo de indicação de compra e venda de ativos financeiros. Não deixe de visitar o nosso site, unitrader.tech, onde nós temos diversas ferramentas para auxiliar na melhoria da performance nas suas operações. Você pode estar testando qualquer uma das ferramentas, só clicar em quero testar, vai estar baixando uma plataforma demonstrativa e recebendo a ferramenta solicitada. Qualquer informação ou dúvida, fique à vontade para entrar em contato com o nosso suporte. Vamos iniciar nossa análise pelo par de moedas Euro-USD. O Euro-USD cumpriu um padrão que estudamos aí a mesa atrás, esse padrão harmônico, onde nós tínhamos o ponto D nesta região e nesta região também se concretizava um padrão ABCD, onde a perna AB era igual a perna CD. Então aqui nós tínhamos uma forte região, uma forte zona, uma potencial zona de reversão. E foi o que aconteceu. O mercado, quando tocou nessa região, reverteu esse movimento de alta. Ela atingiu o primeiro alvo, que é o ponto B do padrão, e o segundo alvo, como o ponto A e C do padrão harmônico, que coincidia com esse nível de suporte em 1.11 e 100, que era uma região importante. Do gráfico semanal, então é um suporte do gráfico semanal, onde nós temos o próximo suporte importante em 1.05, 1.05 e 200, é um próximo suporte importante. Podemos ver através do gráfico semanal que houve uma rejeição nesta região, nesta zona, houve uma rejeição principalmente com uma longa sombra inferior. Um aumento significativo do volume, nessa semana passada. Gráfico diário. Então nós temos essa estrutura. Então nós temos uma estrutura onde o dia, o pregão do dia 1 do 8, 1º do 8, houve uma rejeição dessa continuidade do movimento de queda. Perfeito? Então a expectativa é de uma correção após esse movimento de queda. Nós temos aqui possivelmente um padrãozinho ABCD também. Então aqui nós temos um padrão ABCD, está bem harmônico ele. Nós temos 12 barras, nós temos 13 barras. praticamente aí, quando eu falo da simetria, tem questão em relação ao número de barras, temporal, ok? Então é isso que nós buscamos, quando nós buscamos esses padrões harmônicos. O mercado existe então uma expectativa, tanto volume já sinalizando que essa região pode ser uma região que entrou compradores. Então a expectativa para a semana, principalmente subindo ou fechando acima desse nível que era um suporte, agora se tornou uma resistência de 1.11100 e uma expectativa de uma correção. Existe uma região aqui importante de resistência, eu vou estendê-la aqui nessa região que está próxima ao nível de 1.11800. Então essa é uma resistência importante, um alvo interessante a ser buscado aí no Intraday com base nesse padrão em Euro USD. Já a Libra versus o dólar, o GBP-USD, o mercado ainda uma forte tendência de queda. Gráfico semanal, acho que é o gráfico até mensal, nós temos esse suporte em 1.2. 1.2 é um suporte importante, ainda tem aí alguns pontos a ser alcançados, 600, 700 pontos, 70 pips, para o mercado vir a testar. No gráfico diário, nós não temos ainda um sinal forte, nós não temos um sinal forte de uma reversão de tendência. Apesar desse volume do dia 31 do 7 já ser algo significativo com base nos volumes anteriores, estaria interessado em fazer uma compra para buscar uma reversão, uma correção no GBP-USD, se o mercado trabalhasse acima deste nível. Eu vou sinalizá-lo. Vamos ver em H1. Em H1 nós temos, foi este volume, ok? O mercado entrou trabalhando acima desta região. Praticamente fechou nesse nível. O mercado trabalhando acima desse nível na próxima semana, sugere uma correção do mercado. Porém, não trabalhando, rompendo, ok? Podemos ter aí uma continuidade do movimento de queda e vir a testar esta região de 1.2. GBP-USD, Libra versus o dólar. Deixa eu só colocar aqui o volume para nos auxiliar. Vamos auxiliar. Gráfico semanal. Gráfico semanal nós temos esta resistência, que é uma resistência interessante, de 2016. É uma resistência que o mercado fez um topo duplo, lateralizou, está vindo testar novamente. Uma resistência um pouco abaixo em 0.9. O mercado gráfico diário rompendo, possivelmente confirmando durante esta semana. Essa próxima semana vai ser decisiva para a confirmação deste rompimento, dessa resistência. E aí sim nós podemos ter, confirmando, podemos ter um reteste deste topo histórico aí do gráfico semanal, mensal em GBP-USD. Bom, volume. O volume nós temos no gráfico diário este quendo, que foi o quendo de rompimento com alto volume. Então significa que para a continuidade do movimento de alta, necessariamente o mercado, o preço tem que continuar a trabalhar acima dessa região do fechamento, que está bem próximo a esse nível de resistência, que agora se tornou um suporte. Caso o preço comece a trabalhar abaixo desse 0.9, 0.91, aí vai nos sinalizar uma reversão desta última perna. Aqui nós tínhamos uma potencial zona de reversão e um possível padrão harmônico. Era um padrão harmônico de uma retração da perna XA e agora se tornou um padrão de extensão, um padrão maior aí, que depois eu vou fazer a medida exata, para ver aí uma potencial zona de reversão. Bom, fiz o desenho aqui. Temos aqui um Crab, um Crab onde ele tem uma retração aqui do ponto B em 0.38, uma sugestão então de extensão da perna XA em 161 e do ponto BC entre 224 e 361. Ok, está praticamente neste retângulo, então esse retângulo seria uma potencial zona de reversão para o Euro GBP. Então, se o mercado realmente continuar com essa força, sinalizando aí a confirmação desse rompimento, podemos ter então uma confirmação maior do teste dessa região, dessa resistência semanal, até mesmo mensal, onde o mercado vai estar coincidindo, vamos colocar aqui, nós temos um nível já mensal, mais longe aí de 2008, mas de uma forma mais conservadora. Temos então a superação aí deste nível aqui do gráfico semanal de 2017 e 2016, perfeito? NZD-USD. Bom, NZD-USD fez aí, nós tínhamos um padrão ABCD desenhado com a potencial zona de reversão deste padrão harmônico. O mercado não chegou a alcançar lá, mas fez a reversão e agora testando uma região de suporte importante. Em 0.65, o mercado deixou um candle de rejeição. Vamos colocar o nosso volume para... Não tem ainda um volume interessante, principalmente aí num gráfico diário, último volume, mas o mercado mostrou que neste nível, nesta região, podemos ter um repique aí no intraday, principalmente no início da semana. no mercado próximo à região de suporte, deixou um volume significativo acima do nível de 180, podemos ter então aí uma correção ou um repique, não estamos falando ainda de reversão de tendência, vamos traçar aqui uma LTB, que o mercado superando aí esses níveis, podemos ter então uma correção, dando oportunidade na ponta compradora no intraday, com base então nessa estrutura que nós estamos vendo, no gráfico diário, o mercado testando região de suporte, já deixando uma rejeição, e em H1, um volume significativo e formação do candle, formação do preço, sinalizando isto. Aude SD. Aude SD nós temos aí um padrãozinho bem interessante também, tá? O mercado está bem harmônico também esse padrão, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D, um padrão de extensão, o mercado deixou já um candle, um doji, né? Mostrando que essa região pode ser uma região de correção, volume, tá? Sinalizando essa entrada, esse interesse nesse nível, nessa zona, potencial zona de reversão. Então, a próxima semana nós podemos ter em áudio SD, após esse forte movimento de queda, um movimento de correção aí, e principalmente um reteste aí nessa região de resistência agora em 0,68 e 600, ok? O mercado trabalhando também próximo a uma região de suporte, esse é o suporte do gráfico semanal. Então, está bem interessante aí para estar buscando um movimento de reversão. Lembrando que esses padrões nada mais é regiões, potenciais, zonas de reversão que o mercado acaba formando e é onde realmente, né, os grandes players, eles gostam de entrar no mercado, eles gostam de comprar barato e vender caro. O ouro, bom, o goji, ele está bem interessante aí para uma, mostrando uma continuidade de força, de alta, rompeu este nível de resistência importante que tinha 1.416, tá? Em 1.400, é, expectativa aí de uma continuidade de um movimento de alta aí para o ouro nas próximas semanas. Então, o ouro mantém, então, essa expectativa de alta e temos aí a própria formação do preço, sinalizando essa estrutura, RSI trabalhando acima de 50, não conseguiu, né, mostrar aí uma certa debilidade, uma possível correção do preço. Então, mantemos a expectativa de alta aí para o ouro para as próximas semanas. Bom, braço 50, mini índice da Bovespa. Conforme nós chegamos, a última análise que nós fizemos foi esse desenho, foi deixado, onde o preço deixou um sinal, né, uma possível rejeição nessa região de 107 mil pontos, tínhamos, tínhamos esse padrão menor, acredito que foi um padrão em H4, perfeito, nós tivemos esse padrão em H4 que eu desenhei, aqui nós tínhamos uma potencial zona de reversão, bem próximo também desse padrão maior, tá, esse padrão maior em que buscamos, então, alguns níveis agora, essa região de 97 mil pontos, ok? E caso o mercado rompa, podemos ter, então, aí o teste aí dos 90 mil pontos, perfeito? Temos um padrão ABCD, então, temos várias estruturas, tá, a única coisa que não está muito interessante, que não está muito bonito, tá, tecnicamente falando, é essa estrutura. Eu queria que fosse um pouco mais acentuada, essa inclinação, este ângulo, um pouco mais fechado, este ângulo nesta correção, ok? Isso pode mostrar aí uma fraqueza por parte dos vendedores e consiga fazer essa correção, então, essa correção seria mais interessante se fosse mais acentuado. E o dólar real respeitou essa região importante que tinha de suporte, em 3.74, o mercado chegou a romper, voltou a trabalhar acima e com força, mostrando aí alguns gaps, né, de abertura e mostrando força e podemos ter aí um reteste dessa região de 3,90, que na próxima semana o mercado continuar RSI com força, apesar de estar mostrando já uma certa sobrecompra, mas a inclinação, né, diferente que nós vimos aqui no braço 50, no ministro da Bovespa, uma correção mais tímida, como nós temos, então, uma correção após o movimento de queda, um movimento mais acentuado, um ângulo fechado, então, isso mostra maior força, né, maior interesse por parte dos compradores. Bom, e vamos à análise das duas principais criptomoedas, o Bitcoin e o Ethereum. O Bitcoin veio testar, tá, veio testar, olha que interessante, aquele nível, aquela região que nós tínhamos desenhado, desenhei essa possível correção do mercado quando ele estava nesse topo, tá, uma possível correção, deixei esse retângulo e ele veio trabalhar exatamente aí no centro, no meio desse retângulo e com a expectativa de um movimento de correção, correção, tá, esse movimento de correção foi feito e agora nós temos um movimento de decisão, tá, pra estrutura, pra formação dessa estrutura, desse W, tá, que seria um padrão harmônico e o mercado agora ele tem que romper esse nível de 11,700, ok, de 11,700 para vir testar aí o topo histórico, ok, o mercado rompendo agora seria a formação de um pivô, rompendo esse pivô temos então a formação aí, uma grande probabilidade de um reteste desse topo histórico. o etéreo, o etéreo também ele fez a correção, porém um pouco mais tímido aí na correção é, movimento altista, né, ele está bem lateralizado, vamos jogar aqui num gráfico de 4 horas, podemos até traçar um triângulo. e o mercado então trabalhando nesta lateralização e convergindo aí, vamos ver essa semana se ele, que se ocorre aí, esse movimento de explosão, de saída, tá, desse triângulo, que é onde ele aqui nesse momento ele está fazendo aí uma possível acumulação e aí ele explode, aí vai ter então inicialmente os 250 dólares de teste, de resistência e rompendo os próximos níveis, mas comparando entre o etéreo e o bitcoin, podemos ver que o próprio bitcoin aqui está com uma força, né, já está um movimento, saiu na frente do etéreo nessa possível correção que foi feita quando tocou no topo recentemente, nesse topo recente aí de 360 dólares, e aí o mercado fez a correção, ok, então foi aí dia 26 de junho, tá, fez esse topo aí do ano e aí o mercado fez esse movimento de correção. então falta muito aí para ele romper várias resistências importantes para ele vir testar aí, vir a testar o topo histórico como acontece também no bitcoin. Temos esse topo histórico, ok, em 19 mil e próximos 19.500 dólares aí. Espero que tenha gostado da análise da semana, qualquer dúvida, informação, fique à vontade para entrar em contato. Um forte abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.